A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Libertas para reprimir a ação de indivíduos que mantinham trabalhadores em situação análoga a de escravo em suas propriedades rurais, nos estados de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva expedidos pela Justiça Federal de Governador Valadares. De acordo com a Polícia Federal, os investigados andavam armados nas propriedades rurais deles e mantinham mais de 20 pessoas em condições análogas à escravidão. As investigações ainda revelaram que essas pessoas possuíam dívidas superiores aos salários que recebiam e tinham a liberdade restringida. A Polícia Federal ainda informou que os trabalhadores já haviam sido resgatados pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel e tinham recebido indenização. No caso dos envolvidos, eles vão responder pelo crime de trabalho escravo previsto no artigo 149 do Código Penal e, se condenados, podem receber uma pena de até oito anos de reclusão e multa, além da correspondente à violência. Sobre este caso, essas são as informações divulgadas pela Polícia Federal. Salçaulo.